Existem vários métodos de balanceamento ou a gente pode dizer que tem um único método de balanceamento disponível para poder obter um produto estável, de qualidade, etc. Agora, obviamente existem vários métodos que pelo menos eu ao largo dos meus 26 anos de experiência vi toda a evolução desses métodos. A mim me ensinaram, no primeiro curso que eu fiz em 1994, me ensinaram um pouco o método daquela época, que era um método que mais ou menos funcionava, muito aproximativo, porque se o sorvete fica duro, coloca açúcar, se o sorvete fica mole, coloca leite. Era uma questão de concentração, de aumentar e diminuir a concentração. E, repito, era um método aproximativo, mesmo assim, tinha muitos problemas. Por quê? Porque não conhecia os ingredientes dentro do nosso sorvete. Aliás, sabemos muito bem que, especialmente quem tem sorveteria, que o dia a dia da sorveteria podemos fazer sorvete, por exemplo, com chocolate, com cacau, com açaí, com banano, ou seja, com diferentes ingredientes. E cada um desses ingredientes se comporta de uma forma diferente. Então, temos que ter uma noção do que estamos fazendo. Repito, naquela época, eu aprendi esse método de balanceamento. Depois, a curiosidade me levou a conhecer sempre mais. Por quê? Porque era um método de balanceamento muito aproximativo, que não me dava resultado certo. E, sinceramente, ficava meio frustrado, chateado também. Por quê? Porque na frente do cliente, você vai pegar o sorvete, o sorvete dura como uma pedra, e o cliente ci perguntava, mas por que não é cremoso? Por que não é aquilo? Por que não é o outro? Ou o cliente que entrava, pegava o sorvete, derretia em questão de segundos, e se queixava. Oh, o sorvete já, olha, peguei agora, já derreteu. Ou seja, os problemas eram muitos. Ok? Então, eu fiz o quê? Comecei a fazer curso, comecei a estudar, livros, repito, eu tenho a sorte de ter uma formação em química, então, pesquisando, lendo livros, tenho também a sorte de falar quatro idiomas, então, posso ler livros em inglês, em espanhol, em italiano, etc., etc. Foi me aprimorando, aprimorando, aprimorando até criar o meu próprio método de balanceamento. Esse é um conselho que quero dar também a todo mundo que está olhando esse podcast, que vejo vídeos hoje em dia também pela internet de pessoas que jogam números assim. Ah, não, um pacco, pode isso ou outro. Gente, os livros, por exemplo, e a literatura que temos, seja em italiano, seja em outros idiomas, sirvem para a gente ter um conhecimento, mas depois precisamos dar prática. Por quê? Porque vemos que, às vezes, o que está escrito naquele livro não corresponde à verdade. Então, antes de fazer vídeos e falar sobre balanceamento, se informem, façam provas práticas, não é? Dizem, ah, está escrito no livro, é uma lei bíblica. Não, não funciona desse jeito. Precisa de muito mais estudo e de saber bem do que está falando, porque senão estamos falando coisas sem sentido e estamos dando dicas a pessoas sem sentido e levamos essas pessoas ao erro, mesmo em boa fé, não? Mesmo que não é... estamos fazendo isso em boa fé. Então, voltando ao método de balanceamento, repito, eu fui sempre mais aprimorando, repito, com estudos aplicados à prática, porque às vezes o estudo não corresponde à prática. Agora, eu vejo hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, que ainda se ensina um método de balanceamento obsoleto, velhos e aproximativos. Depois, repito, em boa fé, em boa fé isso se faz, não é em mala fé, mas depois que acontece que a pessoa que fez aquele curso vai fazer um sorvete e encontra um sorvete brilhoso, um sorvete com água dentro do sorvete, um sorvete duro, um sorvete mole, um sorvete quebradiço, e começa a se fazer perguntas, mas como fulano me falou... Então, o conselho que eu dou, pesquisem, estudem e façam suas provas práticas e juntem as duas coisas para chegar a um resultado certo. Eu já fiz isso praticamente nos meus 24 anos de experiência, por isso falo que o método de balanceamento que criamos aqui na Projeto Gelato é um método muito mais preciso e muito mais perfeito. Agora, é perfeito a 100%? Não, por que não? Porque, repito, no dia a dia da sorveteria, depois, a gente tem vários tipos de ingredientes que se comportam de uma forma diferente, mas quando, uma vez que eu tenho um método de balanceamento bem feito e tenho conhecimento, eu posso errar a primeira vez, a reseta posso errar uma vez, mas já dá a segunda, eu acerto. Não é que eu vou fazendo prova, 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 jogando dinheiro, tempo, porque, ah, não, mas os açúcares não podem passar daquela quantidade, porque aquilo, porque o outro. Não, não funciona mais desse jeito e nesse podcast vamos ver também como funciona hoje em dia um balanceamento bem feito.